Meu nome é Mario e eu gosto muito de café com leite, na verdade eu geralmente tomo café preto, mas hoje com leite. Eu gosto de suco de cucaçu. Então, no centro de Peritiba está boa parte das minhas memórias, boa parte das coisas que eu gosto de ver e que eu gosto de me inspirar para eventualmente escrever, todos os meus personagens de alguma maneira moram aqui. Então, aqui é a minha casa, independente de qualquer coisa. Outro fato é que eu tenho medo de altura para cá. O que fez você escolher o cinema? Cara, você largou o direito, que é um curso super disputado, ainda mais numa universidade federal. E o audiovisual não é disputado. Não, sim, sim, sim. Mas o que fez você ir para o cinema? É, o que fez eu ir para o cinema é que eu penso em narrativa sempre. Eu não penso exatamente na moralidade das coisas. Eu não tento colocar as coisas em uma caixa do que é correto, que é errado, sei lá. Eu só tenho que ver as coisas como... Sei lá, um espectro gigantesco de possibilidades e de realidades que consumem a forma uma narrativa, a forma uma história, sempre vejo a experiência humana. Qual é a sua comida preferida e por quê? Cara, eu acho que é caponato de berinjela. Por quê? Caralho! Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi, isso não é mesmo, claro. Você... Eu falaria que eu tinha no Ronaldo se eu estudasse um Politécnico. Quando eu estou na época, eu fiquei pela Ártica. Tem uma cadeira com uma pica. E um bolo. Você come o bolo. Agora eu vou mostrar uma foto dele aqui. Um dia dos avós, no colégio dele. Ele aqui tiveram 2 para 3 anos. A Luísa, irmã dele, 2 anos mais velha. Agora já formada em direito. E a avó, a minha sogra, infelizmente não está fisicamente com a gente, mas sempre está presente. E por lá. O que é isso? 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 O que é isso?